O que é, o que é, lá é salgada Cabe que mora e peça uma tonelada Quem sabe onde vai Cabe que é despreta e que lida da dor É morada, pré-direta, na calada Ela vem, refém da vingança No lado desespero, quem fala Esperança pode ser causada Tudo vermes e mandoras E o espinho da sal O que é, o que não se ama Não abate, o drama Vem pra minha cama, porque Sem me perguntar, me fez sofrer Eu que me julguei, morte Eu que me senti Seria o fraco quando outras delas vir Se o marato é louco O processo é lento Vem no vento Deixa eu caminhar contra o vento Cadê eu tô sendo não E o coração se vulnerável Vem no vento É suave, mas é frio E o arrago Vem no vento É triste do poeta Vem no rosto É o que não se ama É muito bom de fraco Muito bom de acabar O que é a fazenda Da fortaleza E aí, filho, se manda do capô, abre o rosto das águas a cada tampinha Nada do mundo dia, conta o novo dia Eu nunca sou, eu não sou nada direito, tá malado no vermelho, branco desse jeito Colomar os ossos, eu tenho mais de uma artesia Acorda o tempo, sou o próprio povo